Dessa vez te peguei de jeito, a madilha que amei pra você, fica aqui dentro do meu peito, meu coração não vai te perder, vou te dar todo o meu carinho... Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro Luquezzi, então hoje eu vou estar ensinando pra vocês uma música super simples do Exalta Samba dos anos 90, tá ok? Então antes de começar a nossa aula, você já pode curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e na tela tá aparecendo minhas redes sociais, então quem quiser me acompanhar na rede social é muito bacana porque você fica sabendo em primeira mão o que a gente tá fazendo de novidade, ok? Então vamos à aula aqui, a música do Exalta Samba que eu escolhi foi a música Armadilha, tá? Eu vou falar o tom primeiro, ela está em Ré maior, então o que que acontece? Eu vou passar pra vocês os acordes da música, né? Eu vou passar as posições que eu posso usar nessa música, eu vou passar também o tempo de troca de acordes, Vou passar pra vocês aonde você inicia, né? Pra você poder colocar a sua voz, porque nem sempre não é em cima do tom da música, às vezes é na troca do acorde pra outro acorde, então com certeza você vai ter vários caminhos aí pra poder entrar com a voz, então isso é muito importante, eu vou tá passando isso pra vocês também. Claro, se você estiver iniciando, tiver no início, você não tiver domínio de troca de acordes, é importante que você estude um passo a passo, que tenha um direcionamento, por isso que no meu curso de Cavaquinho 2.0, coloco as matérias passo a passo, pra você poder alcançar o seu objetivo devagar, e eu coloco as músicas no módulo mais avançado, Porque você precisa se preparar primeiramente, pra depois você poder tocar as músicas, tá? Então essas músicas fáceis, que eu vou começar a colocar esses vídeos com algumas músicas simples, eu vou colocá-las de acordo com os acordes, por exemplo, música que tenha os mesmos acordes até o final dela, do começo até o final, então eu não vou colocar músicas muito difíceis não, pra vocês não se atrapalharem no início, tá? Então eu vou colocar que tenha o mesmo padrãozinho, tá bom? Então os acordes que essa música vai usar, né, são o Ré maior, que você pode tá usando esse aqui, o Si com sétima, você pode tá usando esse. Na mesma música eu vou mostrar algumas situações, que eu posso tá usando esse Si com sétima, em outra situação eu posso tá usando esse Si com sétima, que é o que tá aparecendo aí na tela, tá? Então eu faço algumas variações, que é pra deixar a música um pouquinho mais movimentada, tá? Então, Ré maior, Si com sétima pode ser esse ou esse, tá? O Mi menor, você pode usar esse aqui, que tá aparecendo na tela, ou esse aqui, tá? Que é bem simples também. E o Lá com sétima, que é a preparação pra voltar pro Ré maior. Eu gosto bastante de usar esse Lá com sétima aqui na quinta casa, tá? E também o Mi com sétima e nona, porque são acordes que dão um brilho legal na música, tá? Quando a gente tem uma música que ela fica repetindo, né, aquela monotonia de quatro acordes, os mesmos acordes até o final dela, Eu gosto de dar uma modificada, mas você pode usar em cima do quadradinho normal essa música, que não tem problema nenhum, ok? São esses quatro acordes, Ré, Si com sétima, Mi menor e Lá com sétima, tá? Então é super simples e você tem que praticar isso pra você poder chegar, né, no denominador comum e poder tocar a música, tá ok? Então assim, agora cada acorde, ela vai ter uma troca de dois tempos, então a gente precisa contar isso na cabeça, tá? Então quando você começa a fazer a palhetada, essa música, por exemplo, ela tem uma troca de acordes que segura dois tempos cada acorde. Então eu vou contar aqui, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. A música inteira, ela fica contando um, dois pra cada acorde, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E aí depois, é claro, depois que você treinar bastante isso, com certeza aí você vai tentar colocar a voz, tá? Exclusivamente nessa música, a voz, ela entra quando você está terminando a batida do Ré maior, passando para o Si com sétima, né? Então quando você passar o acorde para o Si com sétima, é quando você vai colocar a voz. Quer ver? Então vai ficar assim, ó. Eu vou fazer uma jogada primeiro. E depois vou entrar com a voz, ó. Dessa vez, repará, ó. Então no finalzinho da batida do Ré maior, passando para o Si com sétima, que eu entro. Dessa vez, então assim, a gente entrando com a voz no lugar correto, né? A gente consegue depois tocar a música sem perder o compasso, sem perder o tempo. Então é muito importante que a gente coloque a voz na hora certa da troca do acorde, tá? Então ela vai ficar assim, ó. Dessa vez, te peguei de jeito Amadilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Meu coração não vai te perder Vou te dar todo o meu carinho Com prazer me apaixonar E viver com você, benzinho Até o mundo se acabar Dessa vez, te peguei de jeito Amadilha que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Meu coração não vai te perder Vou te dar todo o meu carinho Com prazer me apaixonar E viver com você, benzinho Até o mundo se acabar Então vocês repararam que ela é super simples, tá? Então se você seguir esse passo a passo De pegar as posições, treinar Fazer a batida correta, né? De samba e pagode Pra poder colocar essa batida dentro de dois tempos na troca de acorde E colocar a voz no momento certo Com certeza você já vai conseguir Tocar essa música com muito mais desenvoltura, ok? Eu não cantei a música inteira, né? Pro vídeo não ficar muito longo Então eu vou deixar pra vocês aqui O link, né? Na descrição do vídeo Pra você poder baixar a cifra E poder acompanhar Então, pessoal, é isso aí É legal a gente pegar esse tipo de música Mas também que nem eu falei no início do vídeo Se você tá muito no início É importante que você trabalhe os fundamentos primeiro Faça os exercícios no cavaquinho Pra poder dominar o cavaquinho primeiro Pra depois sair tocando música Eu creio que a maioria já cansou de ver vídeos meus Eu falando sobre isso Que é importante primeiro você desenvolver uma parte do instrumento Desenvolver a parte do instrumento Que quer dominar o instrumento primeiro Pra depois sair tocando música Então muita gente faz ao contrário E acaba colocando o cavaquinho em cima do guarda-roupa Porque fica pegando músicas que não estão no seu nível, tá? Então eu comecei essa série agora Hora de música agora, né? De música simples Pra você poder... Quem tá tocando, né? Um pouquinho mais de cavaquinho Tem um domínio melhor Já consegue desenvolver alguma coisa nesse sentido Ok? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Pratiquem E até o próximo, se Deus quiser Valeu! Se você quer aprender e se desenvolver no cavaquinho Corretamente e sem perda de tempo Conheça meu curso de cavaquinho 2.0 Um curso passo a passo E com o meu plano de estudos comprovado Junte-se também aos milhares de alunos já formados Então, te vejo lá Junte-se também aos milhares de alunos já formados